O que é que o Ponto de São Paulo tem que faltar o átimo? O primeiro livro de Congresso de Pereira, não só agradecer a tua apresentação aqui, mas eu sei que você é ainda amigo do presidente Júlio de Agosto, que na eleição passada, ele disse que somente alguns, que a Dilma só tinha ganho porque o povo mais tratado do país tinha votado a Dilma. É importante dizer para ele que não é possível que São Paulo tenha tanta gente atratada como a Dilma não é que ele não é que ele não é. E com esse honrado, você falou o que a Flávia falou, esse homem aqui, esse homem aqui, eu era presidente, ele era apenas um grande intelectual, minha servidora do primeiro Camões, este ano. Esse moço, durante há mil e três anos, tem toda uma fazenda, Onde que é a fazenda? Onde que é a fazenda? Onde que é a fazenda? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Ele tentou dar uma fazenda para a USP durante três anos. E a USP não aceitava, não sei se era um álcool, não sei se era a USP, mas não aceitava o terreno. Isso chegou na cabeça, na boca do Gilberto Carvalho, que passou pela Natal e nós aceitamos o terreno que o nosso querido acordou para a gente fazer a Universidade Federal.